Fala galera do YouTube, novidade aqui no canal, mais um carrinho à venda, mas é uma novidade. Fiat Fastback Limit Edition, é o top do Fastback, esse aqui é o 270 Turbo, 183 cavalos, completasso, duas cores, teto Black Piano, os retrovisores Black, aqui vem a plaquinha, Powered by Abarth, que é o motor envenenadinho, vamos dizer assim, 1.3, 183 cavalos, não deixa de ser. E anda bem galera, 0 a 100, 8.1 segundos, essa frente ficou muito invocada, carro bem novinho, nem 8 mil quilômetros rodados, 2023, antes que todo mundo pergunte, mas porque está vendendo tão novinho, né, todo mundo, eu só trabalho com carro semi novo, com quilometragem baixa, sempre tem algum motivo, porque o carro é ruim, não, porque o cara comprou uma big casa e deu como parte de pagamento, né, casa mais importante do que o carro, então deu como parte de pagamento e a pessoa passou para mim revender. Bancos atrás intactos, da frente também, ó galera. Aqui a plaquinha de exclusividade, ó, Limit Edition, Powered by Abarth, Multimitia gigante, não sei nem quantas polegadas são, ar-condicionado digital, aqui a alavanca do câmbio, freio de mão eletrônico, só no botãozinho, tração. E olha que legal isso aqui, ó, eu deixei aqui no modo esportivo, que ele dá uma acelerada boa, né, segura na rotação do motor, ele estica mais, né, antes de trocar as marchas, então fica mais ligeiro. Mas é legal que você aciona aqui no botãozinho vermelho, ó, pimentinho aqui, ó. Eu vou voltar ao normal, vou apertar aqui, olha ali no painel o que vai acontecer. Fica azulzinho, tranquilinho, modo econômico, pra andar no dia a dia. Mas você tá andando com ele, quiser dar uma toxadinha, você aperta aqui, é automático, ó. Eu vou apertar, olha lá. Já vira esportivo vermelhão. Aqui várias funções no volante. Chave por presença, já devo ter falado. Carro novinho, ó, carpete, não tem nada, 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 nada de botar, né, sem detalhe. Exclusivamente isso, a pessoa achou uma casa interessante, deu como parte de pagamento, a pessoa aceitou, está vendo aqui comigo. A plaquinha já até caiu ali, mas não vou fazer outro vídeo. Galera, até o próximo carro. Interessados? Na descrição tem meu WhatsApp, celular, Instagram e tudo mais. Até o próximo carro.